É o próximo adversário do Brasil, né? Autoriza o árbitro, começa o jogo. Rússia e Bélgica, quem é que você prefere como adversário da seleção brasileira? Tá preocupado o Nigmatulli, o goleiro? Aí o goleiro russo, vem cobrança, batida de perna esquerda! Gol! Da Bélgica, Johan Wallen, o número 10 faz o sétimo gol de falta nessa Copa do Mundo. E lá vem a Rússia, vem outra vez com o Koclov, se mexe lá na frente, Sitchev. O lançamento é pra ele, olha a chance do gol, sai o goleiro, ele fez a defesa do gol da Rússia. Gol! Da Rússia, Betchastnik! Tocou bem, o goleiro não saiu, fez a defesa, Betchastnik aproveitou o rebote. Inértico, o técnico botou os dois atacantes, hein? Não pensa. Tenta a linha de fundo, olha o cruzamento, bola pra trás. Olha a chance do gol, o goleiro, a Bélgica chegando na rede, pelo lado de fora. Aí vem a Rússia, pra tentar virar o jogo. Olha a bola tocada pra trás, de cabeça! A tentativa de Betchastnik. Apareceu lá pelo caminho, Sitchev, mas não chegou na bola. Simons, meia dúzia, já vai pra área ali, ó. Aí vem Cobrança, na direção dele, o toque de cabeça! Gol! Da Bélgica! O Sontz, que entrou agora há pouco. Aí vem a Bélgica, 2x1 pra Bélgica, se fizer o terceiro... Gol! Wilmot, o capitão, belíssimo gol de perna esquerda. Aí vem a Rússia chegando... Gol! Sitchev! Olha a enfiada de bola. O garotão Sitchev, 18 anos, o goleiro saiu, ele deu um tapa de lado. Joga muito, vai ser um grande jogador esse golsinho. Vai acabar, vamos pra 49, vai acabar, acabou! Gol! Os Diabos Vermelhos, como é conhecido o time da Bélgica, serão os aniversários do Brasil. Os Diego Bélgica! Os Diabos Vermelhos! E aí E aí Obrigado.